ROLÊZINHO DOS POLÍTICOS Letra e música Eribaldo de Assis De Brasília políticos vieram Para fazer um rolezinho E no shopping center estiveram Para roubar um dinheirinho Ao ver aquele bando engravatado Foi uma grande confusão O povo todo assustado Gritava, pega ladrão Obras super faturadas E outros esquemas Verbas desviadas Políticos só dão problemas Rolezinho dos políticos Assaltaram esse país Esses são momentos críticos Pobre povo infeliz Rolezinho dos políticos Assaltaram esse país Esses são momentos críticos Pobre povo infeliz Pobre povo infeliz Volte para Brasília Que lá é seu lugar Shopping center é de família Político nem deveria Volte para Brasília Que lá é seu lugar Shopping center é de família Político nem deveria entrar Político nem deveria entrar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto